Quando nós profetizamos algo, quando nós declaramos algo, quando nós fazemos algo com a nossa mão E crendo, nós temos êxito no Senhor, amém? Em nome de Jesus, então não deixe de estender a sua mão dentro da sua casa para abençoar Não deixe de colocar as mãos sobre os seus filhos para te abençoar, sobre o lado do seu trabalho Quando você sentar assim na sua mesa, onde for o seu lugar de trabalho Vai colocando a sua mão, vai dizendo, abençoa aqui em nome de Jesus Eu abençoo em nome de Jesus, na sua faculdade, nos seus livros Vai colocando a mão e vai abençoando, em nome de Jesus, amém? E eu queria deixar aqui um versículo para a meditação Aqui, o versículo que, aqui no livro de Salmo 126 O versículo que, eu gosto muito desse versículo Que marca mesmo na minha vida Que fala sobre levar, e a gente leva com as nossas mãos também Levar a preciosa semente da palavra de Deus Amém? E diz assim, a palavra de Deus Salmo 126, o versículo 6 Aquele que sai andando enquanto lança a semente Como é que você lança a semente? Com a mão Voltará com o cântico de alegria, trazendo consigo os seus peixes Como é que você traz os seus peixes? Com as mãos Amém? Então, usem as suas mãos em nome de Jesus É a autoridade que o Senhor te dá É a autoridade que o Senhor mostra sobre a sua vida Não pense assim, a autoridade só é para a missionária Para as irmãs que estão ali pregando Para os pastores, para os presbíteros Então, a autoridade é para todo aquele que crê no Senhor Todo aquele que confia no Senhor E a autoridade de Deus é para aquele que toma posse Amém? Em nome de Jesus Então, eu quero glorificar o Senhor Por esses dias que Deus tem falado ao meu coração E eu tenho certeza Que Deus está marcando a minha vida nesses dias Eu tenho certeza que Deus vai marcar a sua também Amém? Eu estava hoje à tarde, minha irmã estava vindo para a igreja Eu estava lembrando aqui Eu falei sexta-feira Mas eu fiquei muito feliz Porque a irmã Cida Cadê a irmã Cida? Está aí? A irmã Cida A irmã Cida Cadê a irmã Cida, baixinha? Ela não está não Está ali a irmã Cida E a irmã Cida, ela tinha saído da igreja Eu contei, mas que desse igreja, né? E ela voltou para a glória de Deus E ela faz parte lá desde o tempo da tenda E aí também a irmã Cida Também está ali do lado dela Tinha saído também E voltou também para a glória de Deus Esse povo vai por aí Dá uma volta por aí Mas termina voltando, né? Glória a Deus E Deus estava falando comigo Das pessoas que estavam conosco desde lá no começo E aí eu estava vendo que elas tiraram uma foto Bem bonita ali na cantina Bem alegre, trabalhando para Jesus E eu fiquei muito feliz de ver com que esses congressos também É um tempo de unidade no nosso meio, né? Mas um tempo que a gente se une Que a gente trabalha bastante Ontem quando a gente saiu daqui da igreja Já tarde da noite Eu estava lá fora Eu vim aqui no banheiro A igreja estava um espelho Um brinco Toda cheirosa Eu disse, menina, até o banheiro Esse pessoal lavou O povo animado para a obra Para trabalhar para Jesus E esse é um tempo de unidade também Então vamos tomar posse E vamos deixar Deus trabalhar no nosso meio Vamos aproveitar Que nós estamos sendo chamados Para a boa obra Para colocar as mãos na obra Aquele que não está ainda com a mão na obra Coloque sua mão na obra Amém? Você que é jovem Que não está fazendo parte De nenhum departamento da igreja ainda Não saia daqui hoje Sem entrar no departamento da igreja Você que é adolescente Deus, adolescência Ah, não quero ficar mais ali no grupo De adolescente, não Você está lá atrás Volte para o seu lugar Volte para a sua posição Amém? Amém Em nome de Jesus E Deus vai fazer coisas grandes O nosso meio Para a glória do nome dele Para a destrói A unidade de nós Amém Glória a Deus Eu quero Com a benção De fazer uma oração Lá vamos